Seguei dentro, ainda moro um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, é uma passageira Mole a vida e passa feito brincadeira O amor deixa marcar, que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde nem o que fazer Não encontro uma palavra para te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai dar uma festa, amor E de uma coisa fica incerta, amor